Pareço contigo Normal e do avesso Vamos seguir o caminho seguro Pra continuarmos assim no futuro Pareço contigo Sem mais nem porquê Vamos seguir nossas pistas Com toda incerteza Pra continuarmos felizes à mesa Eu dou um valor Absurdo na vida Ela me traz Bem mais que alegria Traz alguém pro meu sozinho Você é seis e trinta Você é seis e trinta Pareço contigo De olhos fechados Vamos seguir no escuro Sonhando acordados Pra nunca deixar nossa luz se apagar A gente se parece tanto A gente está só começando A gente vai se conhecendo E vê que ainda não sabe nada A gente só quer ser feliz Um mundo mais equilibrado A gente esquece que o amor É tudo e não nos cobra nada Eu dou um valor Absurdo na vida Absurdo na vida Ela me traz Bem mais que alegria Traz alguém pro meu sozinho Você é seis e trinta 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah